A gente também vai ter a apresentação do Guia Alimentar para a População Brasileira pela professora Patrícia Constante Jaime, que é nutricionista também, professora associada do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP, em São Paulo, mestre e doutor em saúde pública pela mesma faculdade, tem pós-doutorado em epidemiologia nutricional, atua na área de políticas públicas, foi coordenada pela política de alimentação e nutrição, tem pós-doutorado pela universidade, pela London School, e coordenou, enfim, a política geral, como eu comentei, até 2014, e tem experiência no campo de alimentação e nutrição em saúde coletiva, atuando principalmente nos temas de avaliação de programas e políticas de alimentação e nutrição, consumo alimentar de grupos populacionais, intervenções nutricionais e promoção da alimentação saudável. Agora eu vou convidar a professora Patrícia Constante Jaime para fazer a explanação sobre o Guia Alimentar. Boa tarde, é uma alegria enorme estar aqui hoje conversando com vocês, quero muito agradecer no nome do Marcelo, o convite do NEPA, do Júlio César, do Pences, do Diogo, da Ligiana, da Julie, a oportunidade de estar com vocês hoje. Peço desculpas, não vou poder ficar até o final, mas tenho que dar aula às sete horas da noite lá em São Paulo, vida de professor é assim. E recebi um convite para conversar e apresentar para vocês o que é o Guia Alimentar e pensar o Guia Alimentar como uma estratégia nacional para a alimentação saudável. Então, vou te pedir, Julie, que você me sinalize com 30 minutos, porque eu tento terminar e a gente fica com uns 10 minutos para discutir. Como é que eu pensei, organizei a minha fala? Primeiro, a gente resgatar algo que foi apresentado hoje de manhã, que é como que a agenda, o tema da promoção da alimentação adequada e saudável entra na agenda das políticas públicas brasileiras. Em especial, considerando dois grandes sistemas de proteção social, que é o Sistema Único de Saúde, o SUS, e o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional. Quando a gente fala de promoção da alimentação adequada e saudável, a gente está falando na realidade de garantia de direitos sociais, de direitos constitucionais. Um é o direito à saúde e o outro é o direito à alimentação. Então, a gente tem intersecção entre esses dois grandes sistemas de garantia de direitos sociais. Trazer muito brevemente alguns conceitos sobre o que são os guias alimentares. E aí, que bom, obrigada, ela está aqui, da FAO, que tem sido uma impulsionadora, porque os países desenvolvam seus guias alimentares. Contar um pouquinho da história do processo de revisão do guia alimentar para a população brasileira. Como é que foi esse processo e qual foi o produto desse processo. Em função do tempo, eu não vou ter condição de apresentar em detalhe o guia alimentar, mas eu acho que vocês já conhecem. Então, é um pouco mais da gente compartilhar o que foi essa experiência. E depois, os últimos minutinhos para a gente responder a pergunta. E agora, depois que foi lançado o guia. Quais são as nossas perspectivas e quais são os nossos desafios? Obviamente, eu vou, quando me trouxeram o título, me apresentaram o título, que é pensar o guia alimentar como estratégia nacional para alimentação saudável, a pessoa que fala, esse sujeito que fala, ele fala a partir de um lugar. Esse sujeito, Patrícia, que está falando aqui, é um sujeito que foi um acumulado de experiências em relação a esse tema. Então, na realidade, eu vou fazer um relato, que é o meu relato, um relato de uma história, que foi a história da revisão do guia alimentar, que é a história de um tempo, que talvez não seja mais este tempo, apesar de tão próximo, quando a gente pensa no seu lançamento de 2014, o que é o tempo de hoje, de 2016. Então, eu preciso assumir que eu estou fazendo um relato de uma história, de um tempo, que talvez não seja o mesmo relato de outros atores. Porque quando coloca como estratégia nacional, dá um peso, que é um peso de pensar isso no âmbito da política pública, de alguém que já teve essa função de ser gestora federal da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que tem a competência de trabalhar os guias alimentares, mas que hoje também ocupa um outro espaço, que é um espaço acadêmico. Então, por favor, leiam, me ouçam e me questionem a partir deste acumulado, que acho que é importante a gente dizer isso. Então, quando a gente fala sobre a inserção da promoção da alimentação adequada e saudável na agenda das políticas públicas brasileiras e na intersecção do SUS com o CISAM, na realidade, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo com alguns marcos, que são marcos que definiram o que é este momento que culminou com a publicação do Guia Alimentar em 2014, com o paradigma que ele apresenta para a sociedade brasileira. Acho que tudo começa muito fortemente... Aliás, eu deveria voltar lá para Josué de Castro. Nós estamos comemorando 70 anos do Geografia da Fome. Mas eu fiz um recorte um pouco mais próximo no tempo, que foi a década de 70, onde a gente tem no PRONAM2 dois grandes marcos de políticas públicas de garantia do direito à alimentação, ainda não compreendido como direito, mas na perspectiva do acesso, que foi o PAT e que foi o Programa de Alimentação Escolar pensado a partir de uma perspectiva de uma política nacional. Não se falava tanto naquele momento na educação, não se falava tanto naquele momento da promoção, era muito na perspectiva do acesso. E que depois a gente foi melhorando os marcos normativos, os marcos legais, que hoje traz um desafio maior, por exemplo, para o PNAE e um compromisso com a promoção da alimentação saudável. Mas acho que tem um momento importantíssimo, que foi a Constituição de 88 e a lei... A lei 8080, que é a lei orgânica da saúde, que reconhece a alimentação como um determinante e um condicionante da situação de saúde. Esse é o primeiro marco legal de introdução da alimentação como um direito social brasileiro. Não como um direito na Constituição, mas como um determinante, um condicionante de um direito, que é o direito à saúde. A partir disso, a gente tem construção de políticas e de programas e de estratégias. De forma bastante inovadora, a PNAE, em 1999, que é a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Como produto da PNAE, guias alimentares são apresentados. O primeiro guia alimentar, em 2002, que foi um guia focado na criança. Depois, em 2006, o primeiro guia alimentar para a população brasileira. A gente tem o marco da Losan, em 2006, que culmina no reconhecimento da alimentação como um direito, que foi a partir aqui da PEC, em 2010. Aqui está fora da ordem. A gente teve um momento também fundamental, e acho que é importante a gente sempre pensar isso. Não está na linha do tempo aqui, mas é pensar que a segurança alimentar e nutricional é produto de políticas públicas do campo, dos direitos mais clássicos, que é educação, saúde, mas também de políticas públicas na perspectiva do acesso, da produção dos alimentos. E aqui a gente tem que reconhecer a PNATER, o PRONAF, o próprio Plano Safra, o avanço dessas políticas de construção de sistemas alimentares, um modelo mais hegemônico, mas com a possibilidade de um modelo que seja contra-hegemônico na perspectiva da segurança alimentar e nutricional. E que se encontram aqui, esses dois mundos, em 2009, com a lei que torna, que faz uma conexão do PAA com o PNAE. Aí isso vai seguindo, de manhã, não vou me estender, se falou muito do plano de segurança alimentar e nutricional, depois do marco de educação alimentar e nutricional para as políticas públicas, e chegamos no Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, esse guia, ele não é algo que surge, que cai, de repente, na agenda das políticas públicas. Ele é produto de uma construção histórica. Então, o paradigma que ele apresenta de alimentação saudável é resultado de uma linha de reflexão, de construção social, que está voltada à garantia dos direitos sociais, do direito à alimentação, do direito à saúde, do direito à educação. E isso se reflete na presença de marcos políticos que hoje a gente tem, no arcabouço das políticas sociais brasileiras, que trazem textualmente a necessidade da promoção da alimentação adequada e saudável. Aqui alguns exemplos. Políticas do SUS, a política de alimentação e nutrição, a política de atenção básica, a política de promoção da saúde. Um compromisso na agenda global das Nações Unidas, que é o plano de enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis. Um compromisso intersetorial, que é o plano de segurança alimentar e nutricional. O planapo, na perspectiva de construir uma força para um sistema alimentar contra-hegemônico, que é pautado na agroecologia, na produção familiar. E marcos específicos no campo da educação alimentar e nutricional, que culminaram na última Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, na proposição de um pacto, de um pacto para a alimentação adequada e saudável. Então, isso é um pouco da agenda. E a gente vai falar hoje especificamente sobre guias alimentares e ou guia alimentar para a população brasileira. Então, a FAO, no âmbito das Nações Unidas, tem sido a agência que tem estimulado os Estados membros a construírem guias alimentares. Agora vai ter, em dezembro, uma reunião da FAO justamente para discutir guias alimentares, mas esse esforço, esse chamamento da FAO, ele não é recente. Em 1996, a FAO lançou uma publicação que orientava os países sobre a elaboração de guias alimentares. E dizia que os guias alimentares, eles tinham uma função de estabelecer as diretrizes oficiais daquele país sobre o que é uma alimentação saudável. E que, para tanto, essas recomendações, elas têm que ser contextualizadas a partir da realidade de cada país e do contexto, do sistema alimentar, do processo de transição alimentar e nutricional de cada país. E que essas recomendações, elas têm que ser compreendidas pela população. Então, o guia alimentar, ele é um instrumento de comunicação em saúde. De comunicação. Então, ele não é uma base normativa. Ele não é uma RDC da Anvisa. Ele é um instrumento de orientação dos sujeitos em relação às suas práticas alimentares. Isso é importante a gente saber. Então, compreende um conjunto de informações, análises, recomendações e orientações sobre a escolha, o preparo e o consumo de alimentos. É um instrumento de educação alimentar e nutricional. Para a família, para indivíduos, para coletividades. E ele pode ter várias finalidades, como apoio para a construção de políticas públicas, até uma questão muito específica do apoio, da qualificação, do aconselhamento alimentar. E hoje a gente tem mais de 130 países no mundo que têm guias alimentares. Eu trouxe aqui alguns exemplos de ícones de guias alimentares de diferentes países no mundo. Então, a gente tem aqui a evolução, que muito influenciou vários países do ícone e do paradigma de alimentação saudável do guia americano, da pirâmide, que depois foi trabalhando com o iPlate. Aqui na Antígua e Barbuda, que faz uma perspectiva cultural, dialogando com a biodiversidade local, que é o abacaxi. República Dominicana, o pilão. A gente tem aqui a China, com uma estrutura da sua arquitetura. E são aqui, Fiji, o arco-íris. Finlândia, que reproduz até a imagem dos Estados Unidos, da pirâmide, mas com uma divisão entre grupos diferentes. O que a gente observa quando a gente olha os diferentes guias alimentares nos países? A gente observa que eles trazem o mesmo paradigma. Eles podem mudar a imagem. Pode ser o abacaxi, pode ser o prato, pode ser o castelo. Mas o paradigma é o mesmo. Que é um paradigma de pensar a alimentação a partir de grupos alimentares, de uma determinada classificação nutricional, que é condicionada aos nutrientes daquele determinado grupo alimentar. Então, está reproduzido em todos esses que eu trouxe para vocês. Apesar do esforço, do diálogo, da cultura, da identidade, mas o paradigma é o mesmo. E por que esse paradigma a gente considera como não sendo mais limitado do ponto de vista de comunicação sobre alimentação saudável? Na agenda global, não é só a agenda brasileira, na agenda global de segurança alimentar e nutricional. Primeiro porque reduz a alimentação ao aporte de nutrientes de determinados grupos, que a gente chama de uma abordagem nutriente centrada. Então, eu vou olhar aqui e vou ter carboidrato. Eu vou olhar aqui e vou ter vitaminas e minerais. Eu vou olhar aqui e vou ter proteínas. E aqui eu vou ter gordura, sódio, açúcar. Essa é a perspectiva de classificação. Essa perspectiva também não observa a extensão e o propósito do processamento de alimentos. Então, eu posso ter um alimento na base, que é um alimento in natura ou minimamente processado, até um alimento ultraprocessado. E hoje a gente já tem trabalhado na construção de evidências de que o nível de processamento dos alimentos é um condicionante da situação de saúde da população. Além disso, não distingue ingredientes culinários de produtos prontos para o consumo e nem de preparações culinárias. Então, onde é que vai ficar a nossa feijoada? Onde é que vai ficar a maniçoba? Onde é que vai ficar o baião de dois? A lasanha, como é que eu vou classificar a partir desse paradigma? E não considera a organização da alimentação, segundo a nossa cultura, o nosso repertório, o acumulado das nossas experiências evolucionárias, que é dividir o nosso guia alimentar em momentos, em refeições. Então, isso não é considerado a partir dessa comunicação por esses paradigmas. E, por fim, ignora o sistema alimentar. Não se considera de onde vem esse alimento, como esse alimento é produzido, a partir de que modelo, quais são as pessoas envolvidas no processo de produção, qual é a mais-valia que se consegue através de cada alimento, por meio da produção e distribuição de cada alimento. Isso não é considerado a partir desse paradigma. A gente sentiu a necessidade, e a gente não está falando eu, o ator, acho que a ciência da nutrição, a reflexão, o conceito de alimentação saudável que está na Pinã, o conceito de alimentação saudável que está na Lausanne, ele traz um desafio, que é um desafio de olhar a alimentação de uma forma mais holística, que é considerar o que tem dentro do alimento, mas também é considerar como é que a gente combina os diferentes alimentos, transformando isso em refeição, aí eu saio de um simbólico abstrato para um algo que é construído socialmente, que se chama comida, que tem sentido para as pessoas. Como é que eu como? Como eu organizo as minhas refeições? E que leva em consideração os nossos modos de comer. Onde eu como? Com quem como? Em que momento? É o que a gente chama de comensalidade. Então, um pouco desses conceitos que eu quis introduzir para trazer para vocês, para dizer que, quando a gente foi revisar o Guia Alimentar à População Brasileira, a gente tinha esse incômodo. Esse incômodo de superar um paradigma que, na nossa avaliação, não dava mais conta do nosso desafio. E esse foi o esforço, que foi um esforço assumido no âmbito das políticas públicas brasileiras. Então, no planejamento plurianual, em 2011, o Ministério da Saúde, num esforço, num chamamento, que foi um chamamento de um programa temático vinculado de característica intersetorial, estou falando de governança intersetorial, de planejar recurso financeiro, metas, indicadores, que assumiu um compromisso que era necessário revisar alguns instrumentos e algumas bases normativas, dentre eles, o Guia Alimentar à População Brasileira. A partir desse compromisso, que era revisar a edição de 2006, iniciou-se um processo que culminou ao início de 2014 com a apresentação à sociedade brasileira de uma nova versão do Guia Alimentar que ficou em consulta pública. Acho que alguns de vocês podem ter tido a oportunidade de participar desse processo de consulta pública, que foi uma consulta pública que envolveu muito a sociedade brasileira. foi uma das campeãs de contribuições do ponto de vista do que tem a estrutura hoje de consulta pública no Ministério da Saúde. Mais de 3 mil contribuições de mais de 430 diferentes atores sociais. Essa consulta pública, as contribuições foram, então, trabalhadas pelos grupos, era uma parceria do Ministério da Saúde com o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, do qual eu sou pesquisadora, e que teve o apoio da OPAS, da Organização Pan-Americana da Saúde, no seu escritório brasileiro. E culminou na publicação da nova versão do Guia Alimentar em 2014. Em novembro de 2014. Esse é o Guia Alimentar. É importante dizer que ele é do SUS, como o do SUS é nosso. Ele é mais do que um produto do Ministério da Saúde, ele é um produto da sociedade brasileira. É importante que, nesse momento, a gente leve isso em consideração. E esse guia buscou trazer para si um paradigma ampliado de alimentação saudável, que leve em consideração que a alimentação tem que ser importante para o corpo. E, quando a gente pensa nessa dimensão, eu penso de qual é o momento atual da necessidade de saúde e nutrição da população. qual é o nosso momento no processo da transição epidemiológica, da transição nutricional. Então, alimentação que garanta um peso saudável, que garanta menos deficiência de nutrientes, menos diabetes, doença cardiovascular, doenças crônicas não transmissíveis, que agora, cada vez mais, acho que a gente tem que chamar de doenças crônicas socialmente transmissíveis, porque tem uma determinação social superimportante nessas doenças, que custe menos para o sistema único de saúde, do ponto de vista de custo para o tratamento das doenças associadas à má alimentação, e que promova longevidade com qualidade de vida. Mas não basta isso. A gente quer uma alimentação que seja boa para a alma, que a gente tenha prazer com comer, que, ao comer, a gente fortaleça os nossos vínculos, a nossa identidade individual e coletiva. E que, para isso, a gente precisa também considerar o impacto da alimentação sobre o planeta, a perspectiva de como é que eu vou, que alimento é esse que eu quero trazer para a minha vida, como é que ele é produzido. Será que ele gera resíduos? Será que ele tem um impacto sobre o ambiente? Será que ele consome muita água no seu processo de produção? Será que, ao consumir carne demais, eu não tenho impacto sobre a camada de ozônio? Então, a gente tem que levar em consideração os aspectos das nossas escolhas alimentares sobre as gerações futuras, e não só sobre o meu risco de adoecer amanhã. Percebem a diferença de um modelo preventivista de olhar a alimentação para um modelo mais holístico do que a alimentação saudável? Então, esse é o guia alimentar. É um guia alimentar que está apresentado sobre essa estrutura. Começa com um capítulo inicial que diz o que é o guia na agenda política, o capítulo de princípios, depois que a gente acha que toda ação humana, individual ou coletiva, política, ela é implícita ou explicitamente orientada por princípios. E, na transparência da política pública, é necessário explicitar os princípios que conduziram à escolha de determinados caminhos. Então, a gente achou importante dizer quais são os princípios que guiaram a elaboração desse guia alimentar. Depois tem um capítulo que fala sobre a escolha dos alimentos, de como partir da escolha para a produção de refeições, que leva em consideração o ato de comer e a comensalidade. Lembra um pouquinho daquela figura que eu falei lá atrás? O alimento, a refeição, o modo de comer? Então, o capítulo do guia tenta passar por isso. Como eu escolho o alimento? Como eu combino alimentos transformando em refeição? E como eu como esses alimentos? Em que contexto? Com quem? Tem um capítulo que fala sobre a superação, a compreensão e a superação dos obstáculos, porque a gente tem que entender que a alimentação, ela se expressa como uma prática individual, mas ela é moldada no ambiente em que estamos expostos. O que isso quer dizer? A gente, na saúde, trabalha muito com um referencial teórico, que é a determinação social do processo de saúde-doença. Tanto como hoje é influenciado pelo contexto que eu vivo. Se eu estou em um ambiente obesogênico, se a criança está sendo exposta à publicidade de alimentos o tempo todo, isso vai condicionar as suas práticas alimentares. E, por fim, todas as recomendações estão resumidas em 10 passos para uma alimentação adequada e saudável. Quais são os princípios? A alimentação é muito mais do que a ingestão de nutrientes. As recomendações sobre a alimentação devem estar em sintonia com o seu tempo. E que tempo é esse? É o nosso tempo epidemiológico. Qual é a nossa necessidade? Talvez pensar um guia alimentar 20 anos atrás, alguns agravos nutricionais fossem mais relevantes do que hoje. E o nosso tempo alimentar hoje é um tempo que chama por intervenções que promovam uma alimentação saudável na perspectiva da prevenção da obesidade e das doenças crônicas não transmissíveis. Não desconsiderando outros aspectos. Que leva em consideração o sistema alimentar. Que leva em consideração que diferentes saberes geram conhecimento sobre guias alimentares. E, o principal, que guia alimentar tem que ampliar a autonomia dos sujeitos em relação às suas práticas alimentares. E aí, quando a gente fala de escolha alimentar, a gente tem que falar tanto de percepção de risco, e quanto que a gente precisa entender quais são os riscos que nós estamos expostos, e quanto que a gente consegue produzir autonomia nas pessoas para que elas reconheçam os riscos que elas estão expostas. Será que os guias alimentares precisam produzir autonomia? Eu vou passar muito rapidamente, mas só para vocês terem uma ideia. Então, o guia alimentar, no capítulo 2, ele utiliza um novo paradigma de classificação dos alimentos, que é segundo nível de processamento. É importante dizer que o guia alimentar não diz que o processamento de alimentos não é importante, muito pelo contrário, ele valoriza o processamento de alimentos. Mas não dá para a gente ter a ingenuidade de achar que o processamento de alimentos é uma coisa só. A gente tem intensidades e propósitos diferentes no processamento de alimentos. Então, a classificação nova, ela traz esse chamamento de reflexão. Então, quando eu processo um arroz, por exemplo, quando eu processo uma farinha, uma mandioca para fazer uma farinha, para fazer um pão, isso é muito diferente da extensão e do propósito de processamento que faz, por exemplo, um biscoito recheado, um refrigerante, uma bebida açucarada. Então, essa é a proposição do ponto de vista de paradigma, de classificação que o guia adota. E traz as recomendações dizendo que é importante combinar os alimentos segundo nível de processamento. Então, essas são as recomendações, as quatro primeiras, que terminam com uma regra de ouro. Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. O grande enfoque é evitar alimentos ultraprocessados. Não o alimento processado, no geral, mas o alimento ultraprocessado. Que, na realidade, tem pouco de alimento. Na realidade, são produtos industriais que dificilmente a gente reconhece a matriz alimentar desses produtos e utilizam alguns ingredientes ou extratos que, em geral, vêm de monoculturas. Quando eu estou pensando na perspectiva dos sistemas alimentares. E a gente tinha uma evidência... Por que esse paradigma foi importante? Por que nós escolhemos a classificação nova? Porque a gente já tinha evidência que mostrava o processo da transição alimentar e nutricional no Brasil. E que isso está relacionado com modelos de produção de alimentos. E dados epidemiológicos mostravam a maior participação dos alimentos ultraprocessados na dieta. E aí, olhando mesmo a base de evidência científica que é o inquérito populacional brasileiro, que é a POF, quando a gente olha a tendência de consumo alimentar no Brasil, em uma década, basicamente, a gente vê uma diminuição na participação dos alimentos in natura, de arroz, feijão, mas aumento de pães, biscoitos, refrigerantes, embutidos. Usando a mesma base de evidência, a mesma fonte de informação, mas olhando a partir de um perspectivo de processamento... Perdão. De processamento de alimentos, a gente vê que o que está diminuindo na dieta do brasileiro são os alimentos in natura minimamente processados. O que está aumentando são os alimentos ultraprocessados. E que isso tem relação com os nossos modos de comer. Que a gente está comendo de jeito diferente. A gente está cada vez menos mais comendo comida pronta, comendo de forma isolada, e perdendo o nosso repertório e a nossa tradição da refeição completa e compartilhada. O Brasil, no cenário internacional, esse é o nosso tempo, é um tempo que está pior do que o nosso vizinho sul-americano Peru, do ponto de vista de participação de ultraprocessados, mas bem melhor do que o nosso vizinho sul-americano Chile. Ou seja, urge. A gente tem uma janela de oportunidade. Não podemos perder essa oportunidade de intervir sobre isso. E falar de alimento ultraprocessado é importante na prevenção da obesidade, que é o nosso grande desafio na agenda da saúde pública. Porque uma dieta com mais alimentos ultraprocessados é uma dieta com maior densidade energética. E aí não dá para ignorar a emergência do sobrepeso e da obesidade. Mas, além disso, nós temos evidências que mostram que os alimentos ultraprocessados impactam a qualidade da dieta do ponto de vista de macronutrientes. Esses são dados da POF que mostram que, quanto maior a participação de alimentos ultraprocessados, maior a quantidade de gordura trans, de açúcar livre e de gordura saturada. E, por outro lado, pior a qualidade do ponto de vista de micronutrientes. Então, quanto maior a participação de alimentos ultraprocessados, em dados da POF, menor a densidade de ferro, vitamina C e vários outros micronutrientes, vitaminas e minerais. Isso tem impactado o risco em relação à obesidade. Quanto maior a participação do ultraprocessado na dieta, maior é o risco da obesidade. Essa é uma evidência produzida no Brasil. Essa semana saiu um artigo no American Journal of Public Health que analisou dados da corte de Navarra, uma corte espanhola, e que encontrou a associação do consumo de ultraprocessados com hipertensão e com obesidade. Então, esse é o capítulo 2. O capítulo 3 fala dos alimentos à refeição. Eu estou estourando o meu tempo, mas o importante é dizer que, nesse capítulo, a mensagem do guia era então, você escolheu o alimento, mas como é que você vai combinar esses alimentos? E buscando valorizar o quê? O nosso repertório, a nossa biodiversidade, os nossos aspectos culturais, a nossa culinária. Aí o guia se orientou a partir de modos de organizar as refeições dos brasileiros que atualmente consomem menos ultraprocessados na dieta, um quinto dos brasileiros na POF que tem menor participação desses alimentos. E traz orientações visuais para o café da manhã, almoço, jantar e pequenas refeições. E trabalha grupos alimentares. Então, quando vai falar das leguminosas, dos feijões, fala, por exemplo, não só coma feijão porque feijão está em ferro. Coma feijão porque feijão... Mas coma feijão pelos aspectos culturais. Nós temos diferentes tipos de feijões. Nós temos outras leguminosas que não feijão. Como é que a gente come feijão? Qual a preparação culinária que a gente vai trazer? Isso vale para os feijões, vale aqui para os cereais. Então, por exemplo, arroz com legumes, a polenta de milho com molho de tomate. Grupo das raízes e tubérculos, legumes e verduras. Grupo das frutas, castanhas e nozes. Sempre trazendo um atributo nutricional, a diversidade dentro desse grupo e o uso culinário de acordo com a nossa cultura alimentar. Grupo dos leites e queijos, carnes e ovos. E a água, entendendo a água como um elemento da nossa alimentação. O quarto capítulo fala sobre o ato de comer e a comensalidade. Esse capítulo busca resgatar o prazer com a alimentação a partir de três evidências que vieram muito de estudos qualitativos. Que mostravam, dentro das nossas práticas e comportamentos, o que impacta uma alimentação saudável. Então, uma é comer com regularidade e com atenção. comer em ambientes apropriados e comer em companhia. O quinto capítulo fala sobre a superação e a compreensão dos obstáculos. E apresenta seis obstáculos. Informação, oferta, custo, habilidades culinárias, tempo e publicidade. Eu gosto muito desse. Porque eu acho que hoje, quem não sabe cozinhar, ele tem a sua autonomia reduzida em relação à alimentação saudável. A gente aprende tanta coisa na escola, mas a gente não aprende a cozinhar. Então, como que a gente vai resgatando isso da transmissão intergeracional, da culinária como um elemento da produção do cuidado, um elemento da produção e educação no nosso país. Sempre traz o que... Por que este atributo é um obstáculo na situação? E como superar esse obstáculo na perspectiva individual, mas também na perspectiva da cidadania? Se é a partir das políticas públicas, do advocacy, da manifestação, para que esse obstáculo seja superado. Essas recomendações do guia estão resumidas em 10 passos para uma alimentação saudável. E aí eu vou terminar com uma pequena reflexão muito breve. E o e agora? O guia foi lançado. O que a gente vai fazer com esse guia? Aí eu volto nesta pessoa, nesse sujeito. Hoje eu tenho uma responsabilidade sobre o e agora. Algo me compete neste momento. E outros atores sociais, outros papéis, eles competem. Mas quais são as nossas perspectivas e desafios? Primeiro é importante dizer que o guia alimentar teve uma superrepercussão nacional e internacional. Ele foi reconhecido como o melhor guia alimentar do mundo, pelo seu caráter inovador. Ele foi amplamente debatido por diferentes atores sociais envolvidos nessa agenda. Mas eu acho que é importante a gente ir para além dessa difusão e dessa comunicação inicial. Acho que a gente precisa resgatar que o guia alimentar não é um produto em si, que morre ali. Ele é instrumento. Ele é instrumento de uma intenção, que é a educação alimentar e nutricional nas políticas públicas. E a gente precisa ter sempre isso em mente. Porque se for só um instrumento, ele morre na gaveta. Se ele não tiver um mecanismo de difusão, de apropriação dos sujeitos envolvidos na execução das políticas públicas. Então, eu acho que o nosso grande desafio é que a gente aumente o protagonismo dos diferentes atores sociais em relação a esse instrumento. Como é que as pessoas vão se apropriar desse guia alimentar e como é que eles vão utilizar o guia alimentar. E aí cada atora social tem seu papel. O meu papel enquanto universidade é de, no processo do ensino e da extensão, formar pessoas, apoiar as pessoas na utilização desse instrumento. No ator público, no gestor público, talvez ele tenha um outro papel. Então, cada um com o seu chapéu. Agora, quais são as nossas grandes ameaças e desafios? E aí eu vou voltar à fala da manhã. Eu tenho que pensar que esse guia alimentar trabalha com um paradigma de alimentação. E esse paradigma, ele está relacionado com um modelo de sistema alimentar, que é construído no âmbito da perspectiva de direitos. E o que a gente está vivendo hoje no Brasil é uma realidade que coloca em xeque a proposta do Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, em diferentes contextos. Se eu tenho hoje uma discussão, por exemplo, de reduzir o apoio à agricultura familiar, se eu diminuir o apoio à extensão rural, de eu abrir para o mercado internacional a compra de terras no Brasil, eu estou favorecendo o modelo de sistema alimentar que não é o modelo que o Guia Alimentar busca dialogar. Se eu tenho uma PEC 241 que vai reduzir os investimentos em educação e saúde, como é que eu posso falar de difusão de uma agenda de promoção da saúde quando isso jamais será prioridade num sistema único de saúde sem financiamento. Então, eu queria finalizar dizendo que o Guia Alimentar ele traz um chamamento para a sociedade brasileira que é que alimentação saudável a gente quer. E essa alimentação saudável é produto de direito, de um direito à alimentação. E que não basta um instrumento. É importante que a gente lute pelo nosso direito à alimentação. Obrigada.